Um paralelogramo é um, espaço em branco, com dois pares de lados paralelos. Vamos ver quais são as opções. Então, uma opção é quadrilátero e um paralelogramo é definitivamente um quadrilátero. Um quadrilátero é uma figura com quatro lados. É, sem dúvida, uma figura com quatro lados. Um paralelogramo nem sempre é um losango. Um losango é um caso especial de um paralelogramo, onde não só há dois conjuntos de linhas paralelas, ou dois pares de lados, dois pares de lados paralelos, como todos os lados são do mesmo comprimento num losango. E um quadrado é um caso especial de um losango, em que todos os ângulos são de 90 graus. Então, aqui, tudo o que podemos dizer é que um paralelogramo é um quadrilátero. Vamos verificar a resposta. É sempre boa ideia olhar para as pistas, para verificarmos se dizem mais ou menos o mesmo que já dissemos, mas aplicado ao problema específico que estamos a resolver. Vamos fazer mais alguns destes. A Susana está numa expedição para salvar o universo. Parece uma boa expedição para se fazer. No seu desafio final, ela tem de jogar um jogo chamado Encontro aos Losangos. Um feiticeiro diz-lhe que tem um quadrado, um quadrilátero e um paralelogramo. E ela tem de identificar quais dessas figuras também são losangos. Qual das figuras deverá ela escolher para salvar o universo? Ora bem, um quadrado é um caso especial de um losango. Só para recordarmos, num losango, os lados opostos são paralelos entre si. Temos dois pares de lados paralelos. Um quadrado tem dois pares de lados paralelos. E tem uma segunda condição. Todos os ângulos são ângulos retos. Então, um quadrado vai ser definitivamente um losango. Agora, todos os losangos têm quatro lados. Por isso, todos os losangos são quadriláteros. Mas nem todos os quadriláteros são losangos. Podem ter um quadrilátero em que nenhum dos lados é paralelo a outro. Por isso, não vamos clicar neste. Mais uma vez, um paralelogramo. Todos os losangos são paralelogramos. Têm dois pares de lados paralelos. Dois pares de segmentos de reta paralelos que representam os seus lados. Mas nem todos os paralelogramos são losangos. Por isso, eu diria que se alguém vos der um quadrado, podem dizer que um quadrado vai ser sempre um losango. Um quadrilátero não será sempre um losango, nem um paralelogramo será sempre um losango. Acertamos!